Música Peu-de-de, lá é a obsessão do Presidente da República com a decreta, lá em eleição presidencial. Partido União de Desenvolvimento Democrático, lá é a obsessão do Presidente da República com a decreta, lá em eleição presidencial. Mas bea apoio de decisão do Chefe Estado de sua competência em B.I.R. Amém, Rona, tem a informação de que eu sou o Presidente da República, lá em eleição presidencial, lá em eleição presidencial. O Partido União de Desenvolvimento Democrático, lá em eleição presidencial, lá em eleição presidencial. Se ponto de vista do Partido União de Desenvolvimento Democrático, lá em eleição presidencial, lá em eleição presidencial, lá em eleição presidencial. ou de identificar figura rumã, lá em eleição presidencial. Mas que antes, né, o Presidente do Partido União de Desenvolvimento Democrático, lá em eleição presidencial, lá em eleição presidencial. Mas que antes, né, o Presidente do Partido União de Desenvolvimento Democrático, lá em eleição presidencial, lá em eleição presidencial, lá em eleição presidencial, lá em eleição presidencial.